A convite do Clube Médio Brasil, o programa forma está de volta direto aqui do Clube Médio Rio das Pedras em Mangaratiba, próximo a Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Agora estou com o Dianne, que é o chefe do vilagem aqui do Rio das Pedras. O pessoal de casa já conhece você, o ano passado, você deu uma entrevista para o programa forma, você era chefe do vilagem de Itaparica, onde nós fomos. E agora você, desde dezembro, está aqui no Rio das Pedras. Sim, é um grande prazer receber mais uma vez vocês aqui do programa forma, depois da Bahia, agora aqui no nosso maravilhoso Clube Médio do Rio das Pedras. Dianne, nós filmamos aqui em junho do ano passado, agora nós voltamos, eu vi que mudou bastante coisa. Esse vilagem tem duas grandes mudanças, sustancialmente. A primeira é a parte do bar, toda a área social, um bar completamente renovado. Uma das grandes mudanças também dos vilagens brasileiros, que é o sistema do bar e snacking, todos incluídos. E também o lado do fitness, então uma academia completamente renovada, com duas grandes novidades. Uma sauna seco, uma sauna a vapor de última geração e um jaguzzi para quem quer relaxar depois de um dia de esporte. Pessoal, os hóspedes aqui, os GMs, como são chamados, os gentis membros, não ficam parados um minuto? Não, não fica parado um minuto. Acordando de manhã tem a tradicional caminhada energética e depois se começa toda a parte do fitness, na parte da tarde, passando para o beachvolley, esqui aquático, curso de vela, arco e flecha e toda a parte do esporte terrestre, vôleibol e futebol. Então, quem chega aqui no Rio das Pedras, realmente tem muitas coisas para se fazer. O show de humor ontem foi muito bom, parabéns. É a proposta do Clube Médio, que a gente de manhã veste um hábito um pouquinho mais formal e a noite fica mais descontraído, atuando e fazendo também show de piadas. Fechando com o Night Club? É, fechando com o Night Club, com certeza. Aqui a festa não falta. Depois do show tem os tradicionais crazy signs, signos malucos e depois abre a boate para fazer festa até 5 da manhã. Gianni e toda a sua equipe de G.O.s estão esperando por vocês de Ribeirão Preto, região, aqui no Clube Médio Rio das Pedras, Gianni. Realmente eu queria fazer mais uma vez esse convite para todos os amigos de Ribeirão Preto. Depois da Bahia, espero todo mundo vocês aqui no nosso maravilhoso Clube Médio Rio das Pedras. Muito obrigado. Espero vocês. César, nosso executivo de contas para a região de Ribeirão Preto. César, agora você que tem que convidar, você que fica ali na nossa região, convidar o pessoal de casa. E quais as novidades para o Clube Médio agora para o segundo semestre de 2008? Pois é, Fabio. Nós estamos aí hoje com uma nova campanha chamada O Mundo de Felicidade. Então realmente tem grandes novidades e já constatamos aí determinados pontos, muitos bônus em relação a outros produtos que existem no mercado e que a gente mais nos destaca. Que é o All Inclusive, que é o BSI, temos a parte de esporte, temos os G.O.s e o Mini Clube, porque são realmente os nossos grandes diferenciais, que fogem um pouco de um hotel convencional. Inclusive, para a semana do Natal, nós já estamos com uma promoção onde a criança é grátis. Sendo que um casal com duas crianças menores de 12 anos, ambas são cortesias se ficar no mesmo quarto dos pais. E o adolescente de 12 a 17 anos, também ficando no mesmo quarto dos pais, ele tem 25% de desconto. Então, como a gente não tem tantas unidades para atender, então aqueles que têm essas famílias aí de 4, 5 pessoas, é melhor não deixar muito em cima da hora, porque ele pode, de repente, perder essa oportunidade aí, esse benefício de estar trazendo a família e curtir o Clube Med. Você vai ser muito bem atendido e, com certeza, suas férias ou a sua viagem, seja ela de dois dias, um final de semana, uma semana, com certeza, esse sucesso você vai ter. Consulte seu agente de viagem de preferência ou também acesse o site do Clube Med, que é o www.clubemed.com.br. Obrigado, César. E acompanhe nos próximos programas tudo sobre o Clube Med. Obrigado, César. Eu que agradeço e desejo um mundo de felicidade para vocês. No próximo programa, você confere toda a parte de entretenimento aqui do Clube Med, Rio das Pedras. Também toda a programação noturna e muito mais no próximo Programa Forma. Até lá!